Oi gente, esse vídeo vai ser um festival de malas, entendeu? Eu tô algumas horas pra ir pra maternidade, sinto que eu vou explodir antes. Essas últimas horas tem sido bem difícil, a noite passada eu senti umas contrações, eu fiquei com muito medo de entrar em trabalho de parto a noite passada, porque eu senti realmente dor bastante, mas eu respirei fundo e, sabe, e passou. E consegui dormir a noite bem, finalmente chegou segunda-feira e é agora a noite, ai tá meio estranha essa minha jaqueta, porque eu recém tirei ela da máquina de secar, aliás eu lavei e sequei a roupa inteira, eu deixei a roupa na casa inteira, eu deixei todo mundo, cada meia tá lavada e secada e cheirosinha, até as roupas dos meninos que estavam tirando hoje de manhã, eu dei uma revisada em todos os banheiros, tirei toda a roupa suja que eu achava e tô lavando porque eu quero ir pra maternidade, porque vai ficar só os meninos aqui em casa, né gente. E a Elisa, na verdade, deixa eu explicar, minha sogra vai vir aqui e o Paulo vai passar a noite comigo no hospital. E, mas assim, eu deixei tudo pronto porque eu sei que daqui a dois dias, eu vou passar dois dias na maternidade, eu sei que daqui a dois dias eu vou voltar e vai ter uma pilha gigantesca de roupa pra lavar, principalmente das crianças, meia e cueca dos meninos é o que mais sai, assim, de sujeira. Então assim, eu quis deixar realmente tudo limpo, então agora de manhã foi meio cansativo pra mim, eu ainda tô ainda limpando coisa, porque eu realmente quero deixar tudo pronto. Esse vídeo é sobre mala. Mala tanto minha, da maternidade, quanto do bebê, da Alice. assim, eu quero explicar pra vocês que eu nunca fui, eu nunca soube ser uma pessoa minimalista, entendeu? Nunca, apesar de sempre ter tentado, entendeu? Sempre, assim, busquei o mais enxuto possível, assim, das coisas, sabe? O mais minimalista possível. Mas é complicado, né? Olhando assim, meio que dá a impressão que é muito. Pode até ser pra algumas pessoas, entendeu? Mas eu realmente não sei o que tirar. E tipo, eu tenho medo de tirar alguma coisa e chegar lá e falar, nossa, por que que eu tirei aquilo, entendeu? Então assim, vamos lá. Vamos começar que esse vídeo vai ficar enorme, porque eu tenho muita coisa que eu vou mostrar. Eu vou primeiro mostrar o do bebê, da Alice, tá gente? Primeiro eu vou mostrar da Alice. São duas malas cada uma. Duas malas minhas, duas malas da Alice, tá? Não é uma só. Então eu primeiro vou mostrar da Alice, tá? A maior da Alice, assim, eu divido entre mala e bolsa, entendeu? Então a Alice tem uma mala e uma bolsa. Eu tenho uma mala e uma bolsa. Então eu vou mostrar primeiro a mala da Alice, que é essa aqui. É a mesma da Elisa. Se eu não me engano, eu usei essa também na do Thomas. E gente, ela tá nova. Eu adoro essa maninha. Ela é uma mala que não é muito grande. Ó, pode ver, ela não é muito grande. Ela tem o tamanho de muitas bolsas, por aí. Né? Tipo, bolsa de mulher. E... Mas assim, pra coisa de bebê, ela é grandinha, assim. Eu não levaria pro dia a dia, assim, pro bebê, sabe? Mas enfim, ó. Ela é bem basiquinha, vermelha e ela tá super nova, você vê? Deve ter, acho que mais de 10 anos. Acho que eu ganhei já da minha prima. Daí eu lembro que eu guardei, mas na época do Nicolas eu não usei. Acho que eu usei na da... Na do Thomas, talvez eu tenha usado. Agora eu não me lembro. Na da Elisa eu usei. Essa foi a maternidade que eu levei. Essa... A mala de maternidade que eu levei pra Elisa. E eu gosto muito dessa malinha. Então tá aí. Agora eu vou abrir. Gente, sem fôlego total, tá, gente? Me desculpa. Ó, todas as coisas da Alice aqui. Então vamos que vamos. Eu vou mostrando pra vocês. Tudo eu lavei, principalmente as coisas novas. Duas toalhinhas de banho, que eu tô levando de fralda. Aí coero, mais um coero. Outro coero branco. São dois coerinhos. Esse coerinho era da Elisa, eu tô levando. Esse aqui é novo. E as toalhinhas são novas também. Então eu tô mesclando. Tem coisas que era da Elisa, que eu tô levando. E tem coisas que é novinha, que eu tô levando. É... Tá aí... Ah, eu pus um... Algumas coisas eu pus num saquinho, tá, gente? Aqui é uma... Umas fraldas de boca. Essas fraldas, né? De pano. Tô levando duas. Ó. Uma branca e uma... Esse eu pus num saquinho, tá? Eu não vou tirar as do saquinho, porque você sabe. Eu só tenho medo de gerbs. É... Uma necessaire. Gente, é uma necessairezinha. Tipo... É uma que eu encontrei, entendeu? Rosa com dourado. Nessa necessaire eu coloquei cotonete. É... Tem uma tesourinha aqui atrás. Aí aqui tem uma escovinha de cabelo. Aí aqui tem o... Opação hidratante Baby Johnson pra recém-nascido. Gente, essa noção é ótima do Baby Johnson pra recém-nascido. Eu lembro que eu usei na da Elisa, mas eu usei um outro que era cor de rosa. Mas também era Johnson e também era pra recém-nascido. Então, assim, confio. E esse aqui é o... Sabonete líquido corpo e cabeça. Da cabeça aos pés. Johnson também recém-nascido. Eu achei super prático isso, porque antigamente eu levava um sabonete e um shampoo, né? E esse aqui é da cabeça aos pés. Ou seja, você lava todo o bebê. Tanto a cabecinha quanto o corpinho com um só. Então eu achei super prático. Comprei os dois. Hidratante e o sabonete. É... Aqui atrás eu tô levando Sorine, gente. Sorine... Sorine. Tô viajando. Salsep. Salsep 360. Eu lembro que na época da Elisa eu fiz um vídeo sobre o Salsep. Salsep ele é pra usar desde bebê. Ó, ele é spray nasal. Ele é descongestionante. Fluidificante. E ele é... Ele é bom pra usar desde recém-nascido. E eu lembro que eu usei na da Elisa e, nossa, foi uma maravilha. Eu lembro que a Elisa... Qualquer coisa que eu sentia dificuldade, que tava alguma coisa bloqueando no narizinho, Eu lembro de eu passar isso aqui e eu trouxe e ia, que é uma beleza, sabe? Ela respirava e dormia a noite toda. Então, assim, recomendo. Eu gosto muito de Salsep. Usei com a Elisa. Então eu tô... Tô levando, entendeu? Não sei. Porque acontece o narizinho às vezes, né? Às vezes por alguma coisinha sujeirinha mesmo que fica no narizinho, né? A criança sente dificuldade em respirar e já começa a ficar irritada. Isso aqui... O Salsep amolece e já sai. E ou sai pra fora ou vai pra outro lugar e já amolece tudo e fica uma maravilha. Lubrifica, sabe? O nasal ali. E eu lembro que eu gostava de usar com a Elisa porque eu lembro que era uma maravilha. E uma... Um cortadorzinho de unha. Lembrando que esse cotonete é o cotonete pra recém-nascido mesmo. A pontinha dele é diferente. Ele não é um cotonete comum, tá, gente? É aquele que tem a pontinha menor. Então tá aí. Esse é a Necessaire. Da Alice. Aí eu tô levando um monte de roupa. Essa é a roupinha que eu vou pedir pra pôr nela assim que ela... Que ela nascer, né? Que você tem que dar uma roupinha lá. Aqui tem a roupinha de baixo, a roupinha de cima. Tem acho que a meinha também. E eu já pus um saquinho. Aí os saquinhos eu pus só sapatinho de lã. Num dos saquinhos. Aqui eu tô pegando mais... É... Fralda de boca. Aqui mais meinha. Umas meias usadinhas e outras novinhas. É... Um pacotinho de fralda... Eu dividi em dois. Um pacotinho de fralda de ensino nascido, né? Que na verdade é a única hora, praticamente, que você usa fralda de ensino nascido. Assim, na primeira semana. O resto é tudo peito. Então não dá pra comprar muita fralda de ensino nascido. E daí, umas sacolinhas. Eu também pus em sacola, mas é mais por uma questão de higiene. Sabe, gente? Não é nada que, tipo, tá separado pra usar os dias, dia tal, isso, dia tal, aquilo. Não. É mais realmente porque eu lavei, desenfetei bem, deixei tudo tão limpinho. E eu tava abrindo essa mala o tempo todo. Então eu falei, não, vou colocar num saquinho por causa de germes. Aqui tem as roupinhas de baixo. Dois tipos de roupinhas de baixo. Aqui tem dois tipos de roupinhas de cima. Esse aqui era do Thomas. O Thomas usou. A Elisa também usou esse aqui. Tá novinho, mas é recém-nascida, pequenininho. Eles usaram, tipo, um dia. Entendeu? As roupas das crianças que são de recém-nascido estão novas. Porque usaram muito pouco. Usaram praticamente na maternidade. Então esse laranja era do Thomas. Eu guardei, limpei. Esse outro, eu acho que é novo. Esse roxinho aqui. Tem muita coisa nova. E muita coisa usadinha também. Esse aqui era do Nicholas. Esse verdinho o Thomas usou também. A Elisa não me lembro. Esse aqui era meu. É verdade, gente. Mas olha que lindo. Tipo, tá novo. Era meu. Ai, olha eu, né? O germe. Já tirando. Ai, meu Deus do céu. Minha mão não tá limpa. Deixa eu pôr no bloco. Ah! Mas eu limpei tudo tão bem. Eu não queria tirar do pacote. Mas olha, lindo, né? E esse aqui o Nicholas usou. O Thomas usou. A Elisa usou. E agora eu tô levando pra beber. Esse aqui é novinho. Esses dois eu acho que até fiz num enxoval. Compramos na reina. Recém-nascido. Pra pôr por cima, né? Ai, aqui tem mais uma roupinha de baixo. Não tô levando nada de manga curta, gente. Porque realmente, assim... Não tá esse tipo de calor, entendeu? Principalmente porque vai ser recém-nascido. E eu não gosto de pôr roupinha curtinha em recém-nascido. Tampouco sou daquelas que enchem o bebê de roupa, sabe? Também não gosto disso. Eu gosto de um meio termo ali saudável. E são só dois dias, né, gente? Depois eu venho pra casa e daí... Aí a gente revê tudo. Então tá. A mala da Alice é essa. Agora eu vou fechar e mostrar a bolsa da Alice. Essa é a mala da Alice, tá, gente? Deixa eu fechar. Espera aí. Ai, depois eu fecho melhor. Tá tudo ensacado mesmo. Não tem perigo de germes. A bolsa da Alice é a mesma que eu usei com a Elisa. Mesma bolsa. Não comprei. Tava até querendo comprar uma outra, mas comecei a comprar tantas outras coisas. O berço, não sei o quê, não sei o quê. Que acabei me perdendo. E eu queria comprar pela internet. E daí quando eu decidi, não, vou comprar a bolsa dela nova. Já faltava tão pouco tempo que eu fiquei com medo de comprar e não vir a tempo da maternidade. Daí eu falei, ah, quer saber? Depois eu vejo. Então essa é a mesma bolsa da Elisa. Que eu usava. Essa daqui eu levava dia a dia, assim, sabe? Então aqui dentro tem mais coisa. Aqui dentro tem um trocadorzinho. Daqueles que a gente troca quando sai e tal. Precisa trocar. Aqui dentro tem uma fralda. Uma fralda de boca. Aí tem um coelho. Roupa. Se caso, né, precisar. Mais roupa. É a bolsa, gente. Entendeu? Coelho. Um coelhinho. Desse pra pôr por cima. Geralmente eu usava pra pôr em cima da... Ah, um babador. Esse aqui que minha mãe me deu, eu achei tão fofo. Esse negócio aqui, ó. Ele é tipo um porta-coisa. Então aqui tem um lenço umedecido e mais fralda de recém-nascido. Fralda de recém-nascido e lenço umedecido. Se eu não me engano, esse lenço umedecido é de recém-nascido também. É pra sensível, ó. Pele sensível. Tá aqui, ó. Tá vendo? Tá aqueles... Acho que veio... Se eu não me engano, esse lenço umedecido veio junto com o pacote de fralda. Então tá aí. Eu achei uma graça essa bolsinha de pano. Minha mãe entendeu. Ui. É de bailarina. Tá cheia, né? Porque o lenço tá cheio e as fraldas eu também pus bastante. Então ela tá bem gorda. Mas enfim. É isso que tem na bolsa da Alice. Então essa é a bolsa. Agora vamos pra minha. Vamos lá. O que que eu falo primeiro? Vamos falar primeiro da mala. Gente, eu vou tentar fazer o vídeo rápido, tá? Essa mala é maravilhosa. Eu comprei na época da maternidade da Elisa. Mas assim, é uma mala que eu gosto tanto. Gente, é sério. É da marca Sestine. E assim, eu acho ela tão linda. E ela tem uma cara de nova. E eu usei ela muito. Ó, ela tá toda aberta, né gente? Gente, eu abri inteiro. Vou abrir aqui pra vocês. Mas é da Sestine. Eu acho linda essa mala. A cor, sei lá. Eu gosto. Enfim, aqui tá aberto. Nesse primeiro. Tem diversos compartimentos. Aí eu vou falando. Nesse primeiro compartimento aqui, eu vou colocar um adaptador de tomada, o carregador da máquina, a máquina essa que eu tô falando com vocês, que eu vou levar também com cartão de memória vazio, né? Eu vou limpar o cartão de memória pra tirar bastante foto lá na maternidade. Aí aqui eu também tô levando o brinquinho da Alice. Pois é, sim, eu sou dessas. Os meus bebês, eles furam na maternidade. Então a Elisa furou. Ai, um brinquinho de ouro branco super lindo na maternidade. Foi muito fofo. E agora eu comprei um outro brinquinho pra Alice também pra furar na maternidade. Gente, é assim, é tão ruim furar a orelha. Eu não sei se vocês, né? Mas tem gente que às vezes decide furar a orelha e dói tanto que eu prefiro furar agora, tipo, sabe? Quando tá pequenininho, porque daí, sei lá, se não quer usar brinco, só não usa. Entendeu? Mas pelo menos o furo já tá ali, sabe? Porque eu vejo muitas mães, ah, mas se a criança não quer usar brinco mesmo, não quer usar brinco, não usa. Mas pelo menos o furo, ela vai ter opção, entendeu? Não, não vai pra tudo poder, tipo, falar assim, não, se eu quiser vou ter que furar. E daí passar por todo aquele trauma, porque a Ed é ruim. E quando o recém nasce, é muito mais fininho, é muito mais rápido, é muito, sabe? Pelo menos na minha opinião, gente, cada um tem a sua. Esse negócio de brinco tem sido discutido, né? Bastante, eu vejo um monte de mães discutindo. Mas enfim. Livro do bebê eu sempre levo. E aqui eu coloco tudo, gente. Gente, eu vou completando quando ela tá ali no bercinho, eu tô lá na cama. Eu vou completando e tal, adoro. Todos os meus filhos têm o livro do bebê. Eu acho que eu até já fiz um vídeo sobre livros do bebê, scrapbook e diário da mamãe. Todos os meus filhos têm um diário da mamãe que mostra toda a gravidez, os exames que eu fiz e tudo. E anotações e tudo. Todos eles eu guardo, eu tenho de todos. E todos eles têm um livro do bebê, que eu também guardo tudo. Guardo a pulseirinha da maternidade, colo aqui. O livro fica assim, o livro do bebê fica desse jeito, assim, no final. O dos meninos tão assim, ó. Entendeu? Eu coloco um elástico e guardo, mas todos eles têm. Então esse é o livro do bebê da Alice. Gente, aqui basicamente é a roupa. Ó, aqui no meio eu pus só roupa. Muitos pijamas, né, gente? Porque a gente fica, na verdade, mais de pijama, né? Dentro da maternidade ali do que de qualquer outra coisa. Roupa, eu pus uns dois tipos só, porque na verdade eu vou usar só pra sair. E eu queria opção, na verdade. É mais por uma questão de opção. Não que eu ache que eu vou usar todas essas roupas, as três. Mas eu pus três tipos pra que, quando, né, na quarta-feira que eu vou sair, eu olhar e ter uma opção e ver o que eu gosto mais e tal e vestir. Então aqui é basicamente roupa. Outra coisa, eu tô levando dois, duas cintas. Ó, não vou abrir elas, tá? Porque eu dobrei direitinho. Mas é cintas daquelas inteiras, tipo... Cinta, sabe? De maternidade, daquelas tipo maiô, que encaixa, assim, e aperta. Então, daquelas, e daí tem ainda a... Essa bege, ela tira aqui pra dar de mamar. Então eu tô levando, levando duas. Eu uso desde a maternidade, gente, cintas. Cinta é uma coisa que eu uso. Tem até vídeo falando que me ajuda muito com a minha barriga, voltar a barriga ao normal. Essas cintas, eu acho, pra mim, pelo menos primordial. E eu uso na maternidade já. Cinta, no primeiro dia, porque também me ajuda com uma questão de segurança, sabe? Porque eu sinto que tá tudo meio mexido lá dentro, tem o ponto e tal. Então eu vou tomar banho. Primeiro banho, pós-maternidade, eu vou tomar banho, já ponho a cinta. Porque o apertar ali nos pontos me dá segurança de que nada vai cair, nada vai abrir, entendeu? Então, assim, eu gosto muito das cintas, sabe? Psicologicamente, fisicamente falando. Tá, aqui são as necessaires. Tô com umas quinze necessaires aqui. Uma necessaire de maquiagem, que eu acabei de me maquiar e fiz a necessaire aqui. Então aqui só tem maquiagem, batom, corretivo, delineador e bababá. Essa aqui é uma outra necessaire. Eu pus uma basezinha da cativa que eu tava usando. Que eu ainda tô usando, um cremezinho facial, o meu óculos, meu coisinha da lente, uma esponja, óleo de coco. Gente, óleo de coco. O óleo de coco é o seguinte, eu vou usar na bebê também. Vocês viram que eu não tô levando pomada nem nada disso. Eu tô usando óleo de coco na Elisa pra passar como creme de assadura. Nossa, é uma maravilha o óleo de coco. É sério, óleo de coco virgem. Sabe, esse é da Copacol? Não, Copa... É aquele óleo de coco mais comum, né? Eu comprei um potão, só que como eu não vou usar, não vou levar o potão pra maternidade, né? Eu pus num potinho menor. Isso aqui eu também uso pra minha barriga. Meus seios também, pra não dar estria. Então eu vou usar pra mim e pra bebê esse óleo de coco. Então pus um pouquinho aqui, escova de dente. Aí tem um negócio de unha aqui, se eu quiser arrumar minha unha. Aqui tem umas joinhas, que eu também não sei se eu vou usar, mas tô levando. Uns brincos, uns anéis, esse tipo de coisa. Aí aqui tem outra, nessa cera, aqui tem desodorante, creme desse de esfoliante, creme de mão da Granado, desodorante de corpo, desse creme de corpo da Cristina Risse. Aí tem um espelhinho, um espelhinho. Aí tem uma aguinha dessa de pôr na lente. E tem um sabonete íntimo. Gente, eu tô levando tudo isso aqui e isso que eu não tô levando nada pra cabelo. Porque eu lavei meu cabelo ontem e eu quero só lavar quando eu voltar pra casa. Então assim, não tem nada de cabelo e eu já tô levando tudo isso. Você imagina se eu precisasse colocar shampoo, condicionador, creme, não. Aí tem um outro compartimentozinho aqui, que é esse aqui, ó. Tá vendo? Interno ali. Aqui eu não vou mostrar, mas eu tô levando mods, um mods grandão, daqueles próprio pós-parto. Aí tem um outro mods menorzinho. Aí tem um protetor diário. Aí tem um protetor de... pra não vazar leite. Sabe? Tem dois. Eu tô levando dois ou três. Enfim. E é isso. E na minha bolsa, última... Tô terminando, gente. Minha bolsa. Minha bolsa eu tô levando... Meu celular, meu carregador de celular, fone de ouvido, brilho, batom, coisa de cabelo. O que eu levo na bolsa sempre, né? Diário da mamãe. E esse diário da mamãe eu preciso... Porque tem alguns documentos aqui da maternidade. Quando eu for dar entrada eu preciso deles. Então tô usando também, tipo, como a minha agenda. Sabe? Como que você guarda as coisas que precisam ali. Mas o diário da mamãe já tá super completo. Aqui eu coloco todas as ecos, eu colo as ecografias. É igual o diário... Todos os diários dos meus filhos eu faço assim. Eu colo todas as ecografias, todos os exames que eu faço, eu colo. Tudo no diário da mamãe. Tô levando o diário da mamãe. Tô levando umas cadernetas que eu tenho na bolsa de anotação. Tô levando minha carteirinha de pré-natal, meu óculos, outro creme cheiroso. E a minha carteira. É isso? É. Super básica, né, gente? Você vê que são só coisas assim, basiquinhas mesmo. Fora isso, tudo que a gente vai levar, a gente vai levar também o bebê conforto. Né? Que tá ali em cima. Gente, é isso. Toda essa malaiada. Ai, só de olhar já me dá um negócio. Já me dá, meu, será que eu tô esquecendo de alguma coisa? Mas não, tá tudo certo. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado. Ah, e ali naquele bolsinho eu também coloquei meia, calcinha, sutiã, esse tipo de coisa. Naquele bolsinho, tá? Nesse menor, último que eu falei. Onde tem os nodes e as coisas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo que eu vou falar já vai ser... Ó, tá toda torta a minha roupa. Já vai ser com a Elisa... Com a Elisa? Com a Alice provavelmente aqui. E é isso, espero que vocês gostem. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, por favor, aqui embaixo. O próximo vídeo eu vou contar os detalhes de como foi, do que aconteceu, o que faltou. O que eu acho difícil. Eu vou fazer um outro vídeo, olha, tinha esquecido de tal coisa, esqueci em casa e tal. É, mas duvido. Não creio que vai faltar alguma coisa. Pelo menos não consigo imaginar. É isso, gente. Obrigada por ter assistido. E até o próximo vídeo. Beijo, até. E até o próximo vídeo.